Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje, aliás, hoje é dia 11 de junho, né? Hoje é quinta-feira e eu vou dar início aqui, mais um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Do nosso dia de hoje. Eu vou dar uma organizada aqui no meu quarto, vou ver se eu consigo fazer umas coisas lá na cozinha também e vou gravar um pouquinho pra vocês do nosso dia de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem, né? Fiquem aqui comigo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixe seu like, comenta e também ative os sininhos aí pra fazer parte desta família, tá bom? Hoje eu já acordei já, ó, me arrumando, me maquiando, me amando, porque a gente tá em casa, né? Mas temos que se cuidar, né, gente? E eu fiz um bob liso aqui no cabelo, né? Tô pensando seriamente, gente, em voltar com o meu cabelo natural, porque o natural do meu cabelo é assim, ó. A raiz é lisa e o embaixo é assim, ó, ele é ondulado, né? Não tem muita definição, mas se eu aprender a cuidar dele, a finalizar ele, né, quem sabe ele fica até bonito, né? Porque pelo menos eu paro um pouco de fazer progressivo, até porque, gente, o meu cabelo tá caindo bastante, bastante mesmo. Agora eu vou tomar um cafezinho aqui rapidinho e vou dar uma organizada aqui. A casa não tá tão bagunçada? Olha, ó, ontem eu lavei a louça da janta, tem umas panelinhas ali que sobrou da janta de ontem, a gente vai esquentar pra gente almoçar hoje. E vou dar uma organizada lá no fundo também, colocar roupa pra lavar. Tenho cliente hoje no salão, duas horas da tarde, uma clientinha. E é isso, gente. Bora cuidar por aqui, né? E, ah, olha só, antes que alguém sinta falta, o micro-ondas meu marido levou lá pra oficina, porque o dele queimou, né? E agora a gente não tá com condições de comprar outro micro-ondas pra ele levar pra lá. Então ele levou pra lá pra esquentar a comida temporariamente. E, por enquanto, a gente vai se virando aqui, né, gente? Tem o fogão aqui e a gente vai se virando aqui, tá bom? Então é isso, gente. Bora tomar um cafezinho aqui pra começar esse dia aqui bem animado, né? Que vocês tenham um bom dia aí também, tá bom? Coloquei aqui, ó, na panela de pressão um peito de frango pra cozinhar. Pra mim fazer coxinha hoje. Vou fazer coxinha aqui em casa. Vou aproveitar, vou dar uma lavadinha aqui nessa louça, ó. Vou dar uma limpadinha aqui. Deixar tudo já ok pra daqui a pouquinho eu fazer a massa da minha coxinha, tá bom? Então bora lá lavar essa loucinha. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto